É... Os cabestos na rádio cidade Não sei o que se pode até se a mão tá certo Será que eu errei? Te agradar demais Eu acho que você não gosta muito de... Alguém que está te ama não te satisfaz Mas como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer com a resolução Brincar com o que a gente gosta sem a combatir Vai ver que eu sou um erro e uma pegora Parece que às vezes não tem mentira Às vezes às vezes não tem nada a ver Mas é que se eu estou a chão por de seguro Eu vejo tudo, vejo que você não vê Você não vim Eu não ligo porque os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor no coração É quem diz Eu aceito todas as suas crises E finge que é ser dito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz